Olá, companheiros do Plantão de Resposta. Estamos novamente juntos. Dona Nina, qual a relação entre instinto e sentimento? Bom, nós somos oriundos do animal, então o instinto provém das nossas animalescas. E a razão, através da continuidade, das vidas sucessivas, do aprendizado, nós vamos burilando este instinto e aprendendo a usar da razão. Então, a razão é que nos leva ao sentimento de saber qual é aqueles que nos aproximam à espiritualidade. Isto é preciso estudar o começo do ser, do homem, e sem a reencarnação, nós ainda seríamos animais extintos. Devemos nos deixar guiar pelos nossos instintos? Ora, isso faz o animal, ele tem a sensação, a vontade do prazer. Então, o prazer alimenta este instinto. É animais pesco. E isto nós não poderíamos fazer desde que a gente vai burilando a razão e fazendo com que brote, através da razão, sentimentos mais nobres, a que somos conduzidos à eternidade. Os instintos e os sentimentos são necessários a criaturas? Por quê? Não são necessários. Foram necessários para a criação do espírito, mas agora não são necessários. Nós temos que ir deixando de lado a parte animalesca que o homem tem, a vontade só do prazer, sem usar da razão. Como Paulo disse, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, ao homem não convém levar-se pelo instinto, mas pelo sentimento e a razão. O que aconteceria ao homem se agisse sempre pelo instinto, mesmo que ele fosse bom? Se ele for bom, ele vai ver que o direito do próximo tem também muito mais aproximação a estes direitos que o seu próximo, que o seu próprio. Então, o homem, quando ele vai se aculturando e fazendo burilar o sentimento, ele vai perdendo o instinto. Ele deixa de ser tão animal. E quando muitas vezes dizem que o animal é melhor que o homem, isso é falta de razão e de conhecimento. O animal, numa hora de necessidade e da fome, ele toma o do outro, porque ele se leva pelo instinto. Se ele tem prazer, ele tem vontade de desenvolver o seu prazer. Ora, mesmo o sexual, não lhe vem nem a hora nem o momento, se há pessoas ou se está na rua. Então, é o instinto que prevalece. E o homem não deve prevalecer o instinto. Quais são os sentimentos que nos impedem uma evolução maior no campo da espiritualidade? O prazer, a ambição, aquilo que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso, mas não devo. Então, eu posso tomar o que é do outro pela força, mas não devo fazê-lo, porque o direito do outro tem também o começo de onde termina o nosso. Então, esse sentimento de posse do mais forte não pode prevalecer. Na selva, o animal, o mais forte prevalece. O leão é o senhor da selva, porque ele tem poder contra o animal menor. Mas o homem vai deixando de ser animal, então ele não pode pela força. Ele tem que saber o que deve usar e ter direito pela razão. Como controlar nosso instinto quando estamos sob controle de sentimentos muito negativos? Vamos ter conhecimento do nosso poder mental. Se você está educando o seu poder mental, você pode ter necessidade de prazer, mas não vai ter uma relação sexual na rua, porque isso não é o correto. Você está exposto a que te veja uma criança, um outro. Então, qual é esse momento? Você deve saber o que você pode e o que não deve. E isso é muito importante ser educado desde a criança. Se você não é educado na infância, você vai cometendo essas coisas. A criança tem vontade de comer, o que melhor lhe aprover, mas nem tudo pode. Então, não é hora da sobremesa. A sobremesa é após o jantar. Isso chama-se já educação desde a infância. Você não deve interromper o mais velho. Você deve fazer isto. Você não pode fazer aquilo. A educação desde o começo. Senão, nós vamos ser como animais na selva. Uma selva que se diz humanizada. Mas, em relação a direitos, é quase que uma selva selvagem. Quem controla melhor seus instintos, tem melhor compreensão, melhor entendimento da fé? A fé é exatamente uma fé raciocinada. Ou como ensina a doutrina espírita. Uma fé que nos leva àquilo. Eu quero. Então, o mundo espiritual nos dará porque eu quero. Eu preciso, vou negociar com o mundo espiritual. E há muita fé que nos conduz a isto. Mas não é uma fé raciocinada. É uma fé no sentido de posse. Se eu dou mais, o mundo espiritual me dará mais. A ambição. Então, é isso que o mundo espiritual maior quer oferecer ao homem absolutamente. É que na reencarnação, ele aprenda a confiar e a oferecer. Então, a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Eu não devo fazer isto. A fé também não me permite a este tipo de ignorância. Por que um espírito maior me dará aquilo que nas minhas mãos pode ser uma arma contra o próximo? É uma fé raciocinada. O controle das emoções, cultivar bons sentimentos, pode ajudar o homem no processo de cura das doenças como estresse e depressão? Então, sem dúvida, a ciência já está fazendo com que isto seja um preparo para que você possa ajudar o médico, ajudar-se a si próprio, para que você se eduque no controle das necessidades. Por exemplo, o fumante, ele tem necessidade do vício. Ele começa por pouco, mas ele vai, vai, cada vez fumando mais. E ele não ajuda o seu processo de vida. E o médico vai lutar contra uma enfermidade pulmonal quando o prazer está ligado ao vício. O fumante, ele tem necessidade do vício. Ele começa por pouco, mas ele vai, vai, cada vez fumando, luta contra ela. Você não pode comer tudo o que deseja só para saborear o prazer de ter a comida boa, mas você deve limitar as suas doses. Então, entra a razão, a educação. E isso começa na infância. O animal, por exemplo, se você der comida a ele, ele vai comer até não poder mais. Mas nós temos que saber que realmente nós não podemos fazer isso, porque isso nos levará a uma obesidade que pode conduzir-nos ao desencarne. Então, é o prazer e o sentimento. O que Jesus quis dizer na frase, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será? Educar os olhos. Eu quero isto. Mas meus olhos não são bons. Será que quando o animal toma a presa do outro, porque ele quer o olho dele, não está ligada a razão. Então, se teus olhos forem bons, eu desejo, mas não posso, tenho impedimento. Então, é muito importante a educação em nossas vidas. É tão importante que ele vai controlar o prazer. O prazer controla. Depois, se você o controla, você vai ter menos enfermidades, menos desgostos, menos culpas, coisas que muitas vezes, indesejáveis para uma reencarnação que dê bons frutos. Existem muitas terapias alternativas que têm como proposta levar o homem a uma harmonia interior. O espiritismo, como vê essa questão dessa harmonia interior? O espiritismo, como nós dissemos antes, nos conduz, isto a que viemos? Nós viemos para burlar o espírito. A reencarnação, ela deve ser produtiva, que nos onere boas ações, que nos dê proveito desta vida no planeta. Então, tem que ser usada isto através da educação. É por isso que Kardec, o grande educador, já trazia, através deste sentimento e desta educação, um preparo para receber tanta coisa que nós temos na codificação. Por isso que a doutrina espírita é realmente aquela que nos conduz à razão. Por que que eu creio? Por que que eu devo? O que eu não posso? Tem aquilo que nos educa e que nos leva ao propósito de um bom êxito. A oração auxilia no equilíbrio de nossos instintos com a melhora dos nossos sentimentos inferiores? Desde que você faça esta oração decorativa como o Pai Nosso, sem atropelos, pensando na pós da palavra que Jesus nos ditou, porque foi a única oração que Jesus deixou. Então, quando ele diz o pão nosso de cada dia, ele não pede para a gente acumular fortunas, muitas vezes no instinto da posse. Tudo para mim, nada para o outro. Quando ele diz, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, já nos educa. Ele não nos fala exatamente, me perdoa. Eu não perdoa os outros. O que me devem, me pagam. Agora, o mundo espiritual que me perdoe as nossas faltas. Agora, quando a gente faz a oração, sem pensar nas palavras, não adianta. Mas o Pai Nosso é tão sublime, suas palavras, que é um código de vida. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Até a próxima vez, se Deus quiser. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.